Na casa de Oxalá, filho vai se batizar Obatiza ele, batiza ele, batiza a carinha Obatiza ele, batiza ele Ele já vem aqui no céu Obatiza ele, batiza ele 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 Na casa de Oxalá, filho vai se batizar Na casa de Oxalá, filho vai se batizar Obatiza ele, batiza ele Batiza ele, batiza ele Obatiza ele, batiza ele Tchau, tchau.